O que é o Outro Fala Mão? Outro Fala Mão? I стú Que ela fica louca Tocar na madruga, me ligar com pouca roupa Chapada de canque, quer foder, Jack Dênis bebe pra passar os testes Vem no match, match, rolezinho no Mac Ela adora me chamar de chefe, vem Joga a bundinha pra trás e me chama de neném O que cê que a bandita é, então cê só vem Joga a bundinha pra trás e me chama de neném O que cê que a bandita é, então cê só vem Então cê só vem O que cê que a bandita é, sabe que tem o dom É bola provocar enquanto eu polo o marrom Malvada, cê é a senha pra mostrar Que ela, que essa dama do dono do morro da favela Te faço a proposta, querida Então fica, faz menagem com a amiga Top less na piscina, deixa a moto, avião, teu celular Então fica, depois só me divista Na madruga me liga Mais um TBT do que não pode postar Então fica, faz menagem com a amiga Top less na piscina, deixa a moto, avião, teu celular Então fica, depois só me divista Na madruga me liga Mais um TBT do que não pode postar Tudo certo, parada, errada, traz a rua, tá morena Do cabelo, cacheado, tendo lança, tem maconha, esquisada Do mais cara, slap, flat, mac, melt, nada pode ser postado Só porque ela fez 19, tá desbravando O pessoal tá solta, solta, solta na checa Do menor da boca, tudo Tá solta na checa, do menor da boca, tudo Tá solta na checa, wa, wa, wa Tá solta na checa, do menor da boca, tudo Tá solta na checa, wa, wa, wa Tá bastando nas costas What's going on? Ah, o que tá dentro de outro planeta? Cheio da putaria!